Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha até já aqui para a nossa aula de hoje. Vamos ver se vocês adivinham. Tia Jó, o que é isso, Tia Jó, que você está fazendo? Eu não estou entendendo. Ah, é porque Tia Jó gosta de brincar. Vocês não gostam de brincar não. A arte é brincadeira também. Mas tem aqui uma cabeça e o pé é em cima da cabeça. Tem a mãozinha e tem a perninha. Isso aqui está parecendo um corpo humano? Não, tá? Não, tá? Diz aí, Tia Jó. Não, Tia Jó, não está parecendo um corpo humano. Mas olha, e esse aqui? E esse Tia Jó para vocês está parecendo um corpo humano? Sim, não é? Sabe o que é? Porque a nossa aula de arte hoje é desenhando o corpo humano. Mas esse aqui está parecendo? Não. Esse aqui não está parecendo um corpo humano, Tia Jó. Vamos ver se a gente mexer. Será que vai ficar parecendo um corpo humano? Tia Jó quer a cabeça aqui. A mãozinha, vou colocar aqui. O pezão aqui. E agora? Tá? Não, Tia Jó. Não está parecendo um corpo humano. Sabe? Vamos desenhar o nosso corpinho, né? Tia Jó. Tia Jó tem o corpo humano. Vocês também. Vamos desenhar junto com o Tia Jó. Ó. Tia Jó vai fazer a cabeça. Vou fazer o corpinho. Olha o corpinho. Está faltando o quê? Os bracinhos. O que mais? As perninhas. E o rosto é assim? É do corpo humano? Não, Tia Jó. Tem o olhinho. Hum. O narizinho. E a boquinha. E agora? Está parecendo o corpo humano? Está assim, ó. Cabeça. Olha o corpinho, os bracinhos e as perninhas. Está vendo o nosso corpo humano? Até com o corpo humano a gente brinca em arte. Que legal, não é? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau, tchau. Tchau.